Queria pedir para o Elias colocar a imagem de uma catleia. Essa é uma orquídea típica da Mata Atlântica. Presidente, se eu ou você ou qualquer pessoa entrarmos na Mata Atlântica e arrancar essa orquídea, a gente vai estar cometendo um crime inafiançável. Pode passar a foto, Elias? Isso aí é um ninho de siriema, ave típica da nossa região. Todo mundo já deve ter visto uma siriema, normalmente elas andam em duplas. Se a gente pegar um desses ovos aí, quebrar, fizer um omelete ou mesmo atacar uma siriema, que seria algo inaceitável, isso seria um crime inafiançável. Pode passar, Elias? Isso aí é uma bactéria. Essas bactérias foram colhidas na Estação Espacial Internacional e elas estão presentes no espaço. Isso é considerado vida no espaço. Agora, Elias, passa a próxima foto. Isso é um feto de 12 semanas. Para o Supremo Tribunal Federal, isso não é um ser vivo. Isso não pode ser considerado vida. Agora mostra o vídeo, Elias. Esse é um feto de 12 semanas se mexendo no útero de uma mãe. Obrigado, Elias. Miserável país que considera um ovo de uma ave, uma planta que não tem sentimentos, um ser vivo, e não considera um feto como uma criatura que merece o mesmo nível de respeito. E miserável uma Suprema Corte que assume as funções legislativas, contrariando a vontade popular. E essa história dos cientistas estarem procurando vida inteligente no espaço, gostaria de pedir ajuda à NASA para ver se encontra vida inteligente no STF.